Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou disponibilizar um conteúdo do meu curso de produção de VS, que é uma aula onde eu mostro de uma maneira extremamente simples e rápida a montar um projeto de VS no Ripper. E também mostro como reposicionar esses VS dentro do projeto, também de uma maneira extremamente simples e rápida. Então se você quiser aprender, permanece aí e caso você queira se aperfeiçoar e aprender a produzir um VS, produzir uma música MIDI, mixar, masterizar, eu tenho diversos cursos que eu tenho certeza que irão te ajudar. Eu vou deixar o link desses cursos aqui embaixo na descrição desse vídeo e qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Eu separei uma pasta do meu computador de VS que eu vou utilizar como exemplo, que são esses 10 VS aqui. Lembrando que eu estou utilizando o VS em estéreo, que diferente do VS em mono, você sempre terá dois arquivos para cada música. Um arquivo contendo a parte do clique e contagem, que normalmente eu renderizo no formato MP3, e o outro arquivo da mesma música contendo a parte instrumental, que normalmente é renderizada em estéreo e no formato WAV. Se você estiver trabalhando com VS em mono, você terá apenas um arquivo para cada música. A primeira coisa que vocês irão fazer é selecionar o clique de todos os VS que vocês irão utilizar no projeto de vocês. E prestem atenção que é muito importante que todos eles estejam com o nome correto para que possa funcionar. Clica e arrasta aqui para dentro do Reaper, soltando nessa região chamada de TCP. E o Reaper vai perguntar se você quer manter esses arquivos em tracks separadas ou em uma única track. Você vai manter em uma única track. Ele vai juntar todos os arquivos em sequência de ordem alfabética. Então vocês vão identificar que pelo nome está seguindo uma ordem alfabética. E o arquivo vai vir um atrás do outro sem intervalo. Isso é muito importante. Agora, volta aqui, seleciona a parte instrumental, arrasta, soltou, mantém em track única. E pronto, você vai ter já casado o clique na parte de cima e a parte instrumental na parte de baixo. Nessa pista aqui, eu já posso renomear como sendo o clique do meu projeto. E aqui embaixo, como sendo o meu VS. Posso também selecionar cores diferentes, sem problema algum. Aqui eu vou deixar nesse azul escuro. E tem um detalhe muito importante, que é o seguinte. Quando vocês forem renderizar o clique separadamente da parte instrumental, é muito importante que façam com o mesmo tamanho de duração. Para que você possa encerrar o clique junto com a parte instrumental. Imagina que aqui, você tivesse, por exemplo, renderizado desse tamanho aqui. Que é a duração do clique. Esse arquivo, ele estaria aqui. E aí você já teria um erro. Por isso que você precisa renderizá-los com o mesmo tamanho. Tendo feito tudo corretamente, ao fazer isso, você já vai importar, de uma maneira muito rápida, todos os VSs para dentro de um projeto que você estiver montando aqui no Reaper. Pessoal, antes da gente continuar, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Deixa marcar também o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque toda semana trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Agora, o que a gente vai fazer? Criar as regiões para poder montar a nossa playlist nessa região aqui ao lado. Para fazer isso, tem uma maneira muito simples. Vocês vão vir aqui nesse menu superior, clicar em Actions, Show Actions List. Aqui em filtro, vocês vão escrever região. E vai aparecer essa opção aqui, que já contém esse atalho, que é Default, que é o Shift-R. Porém, o que eu quero utilizar é essa terceira opção aqui abaixo, que eu quero incluir uma região em cada arquivo separadamente, e já incluindo também o nome desses arquivos. Vou clicar aqui em Adicionar, para adicionar um atalho. Eu vou utilizar esse mesmo aqui, que é o Shift-R, pressionando Shift-R. Dou um OK. Ele vai dizer que o atalho já está sendo utilizado para outra função. E pergunte se você quer substituir, vou dizer que sim. Dou um OK. E pronto. Agora, repare o seguinte. Eu vou selecionar apenas os arquivos de baixo, todos eles. Selecionei todos. Pressiono Shift-R, automaticamente ele cria uma região para cada um desses VS, já incluindo também o nome. Então, eu tenho aqui a minha playlist já pronta. Ainda não está na ordem do meu repertório, mas já está montado aqui. Para eu reorganizar, basta clicar na região, clica aqui no início de cada região, e eu vou reposicionar de uma maneira muito simples. Então, eu vou clicar aqui, supondo que eu queira esse VS aqui como sendo o primeiro. Repare que ao clicar nessa região, ele cria uma identificação aqui no início. Eu tenho que reposicionar, trazendo ela exatamente para o início, onde eu quero que ela seja. Então, eu quero que ela fique aqui como uma música 2. Então, eu trago para cá. Soltou. Se você fizer certinho, você não vai estar nem trepando nenhuma informação, nem deixando nenhum espaço. Mas tem que ser muito preciso. Supondo que eu queira trazer esse daqui para cá. Esse daqui eu quero jogar para lá. Para cá. E esse daqui vai ser o meu último. Trouxe para cá. Eu posso ir reposicionando os VS dentro desse projeto. Mas aí você vai dizer, não está mais na ordem. Porque quando a gente criou, a gente tinha uma ordem diferente. Então, por exemplo, esse 2 aqui, ele está aqui no final. Só lembrando, pessoal, que caso você queira se aperfeiçoar e aprender mais ainda sobre produção de VS, eu tenho um curso sobre isso. Essa aula que eu estou mostrando para vocês faz parte desse curso. Caso você tenha interesse, é só clicar no link que está aqui embaixo. Aí que está o segundo pulo do gato. Por quê? Vocês vão vir aqui novamente em Actions, Show Actions List. Vão escrever aqui Região Delete. Região Delete. Vai aparecer essa opção, caso você tenha a extensão SWS instalada em seu computador. Seleciona e vou incluir um atalho. O atalho eu vou utilizar Ctrl Shift R. Dou um OK. Agora repara o que vai acontecer. Ao clicar em Ctrl Shift R, ele vai apagar todas as regiões. Eu vou agora selecionar todo mundo aqui embaixo. Pressionar Shift R. E pronto. Reorganizei o meu projeto com o reposicionamento da minha música. Repare que agora está certinho. A primeira, a segunda. Está vendo que o cursor vai sendo posicionado no início de cada VS? Então, eu posso estar reorganizando da maneira que eu quiser. Supondo que eu não quisesse essa organização. Vou trazer esse daqui para cá novamente. Esse daqui vai ficar para cá. Esse primeiro vai vir aqui. Está vendo? Reposicionei. Dou um Ctrl Shift R. Apaguei todo mundo. Selecionei aqui embaixo. E dou um Shift R. E pronto. Vou fazendo assim. Dessa maneira. Eu consigo em poucos minutos reorganizar todo o meu projeto. E agora eu posso também separar por grupos. Separando por cores. Fica muito fácil. Supondo que essas três primeiras músicas. Eu quisesse que fosse o meu primeiro bloco. Vou clicar aqui no I. Que é um atalho. Para selecionar uma cor. E vou deixar aqui na cor amarela. Vem aqui. Seleciono os três. Clico no quadrado. Coloco a mesma cor. Quero agora esses quatro VS. Sendo um outro bloco. Vou deixar aqui na cor azul clara. Vem aqui. Seleciona os quatro aqui. Clicou no quadrado. Colocou a cor que você selecionou. E esses três últimos VS. Vou selecionar essa cor rosa aqui. Seleciono aqui. Mantendo o shift pressionado. Clicou no quadrado. Colocou a cor rosa. Reparem que rapidamente eu montei um projeto. Mantendo já todo mundo organizado. Separações por blocos. E caso seja necessário. Reorganizar. Reposicionar esses VS. Eu faço isso também. De uma maneira muito simples e rápida. É isso pessoal. Quem gostou desse vídeo. Quiser. Deixe o seu like. Se inscreva aqui nesse canal. Deixe marcado também o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Porque toda semana. Trago vários vídeos. Com dicas sobre áudio. Se você quiser adquirir. Algum dos meus cursos. O link está aqui embaixo. Se quiser me seguir. Nas redes sociais. Facebook. Instagram. Também vou deixar o link aqui embaixo. E qualquer dúvida. Que você tenha referente aos cursos. Ou em relação a esse conteúdo. Só deixar aqui nas perguntas. Que eu respondo a todo mundo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.